Temos uma gestão em esprego e tem sempre uma aguinha... Eu gosto de não ter nem para o tijolo, eu tenho uma água aqui, então... A aguinha... Um negócio assim, uma cubinha... Não está pra lá, não. Não está pra lá? Não está pra lá no assalino, não. Não está pra lá no assalino. Não está pra lá no assalino, não. Não está pra lá no assalino, não tem um assalino, não tem um assalino. Vamos ver? Fazer. Vamos lá. Não sei se vocês vão ligar comigo, mas... Em 90 é que foi o Jesus de Águia, né? Não foi uma navegar, não foi uma bandeira... Acabou, todos os artistas morreram, né? Eu acho até que tem coisa legal sim, na minha opinião Ah, porra, olha só Tem música legal, tem uma música de aficionamento ali mesmo, né? É, cara, ainda tem funk noventa, foi aquela época do funk, do axé da Bahia Agora, tinha uma música sertaneja que gostava muito, cara Bom? Pô, que ela é aquela assim É o amor Não foi nem assim não, velho É o amor Isso Cadê você cantar não? Vamos ver que ele só faz Vamos facilitar? Vamos esperar cantar Não vou negar que sou louco por você Sou amante pra ti Eu não vou negar Não vou negar sem você quiser salvar Você pra se libertar Eu não vou negar Não vou negar você é meu doce céu Meu pedaço do céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada, minha alinha Meu monte de barra, minha vontade Se adiantar não vai negar Eu não vou negar Ele só sabe se eu me parou Principalmente Amém. Amém. . 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 É isso aí, gente. Os caras lá não vão dar um novo bem pro caramba. Bem pro caramba. Lá da área, você mostrou que é um punk legal, um punk romântico. É... É Claudinho Buchecha! Richards, eu sou eu, assim se você guia. Te vou sem bola. Onde você � Kentaro da lila? Sou eu, assim sem você. O que me voe de ser assim, se meu desejo não ter fim, eu te quero a do instituição. Te me enviou todas as mãos Não vou tentar lá comigo Você se me chamou de amor Lá, se esconde, né? Lá, se esconde, né? Se você precisar, né? Se eu te chamar de flor Lá, se esconde, né? Lá, se esconde, né? Lá, se esconde, né? Obrigada! Eu tenho uma cadeira de mãos Pecada de obras, me torna de vidas Pauta de recorres O nome é Naft Punk? Naft Punk? Isso, eu vou ver. Ah, um bocadinho de dinheiro? Maravilha! Naft Punk! Como você está? Não tem dificuldade! Eu vou comprar ele! Oh, é isso! É isso mesmo. Amém. 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 Fechado. Happy Day. Feliz dia. Agora é o seguinte. Vocês não vão acreditar. Tá aqui o baileinho. Ok. Muito bom. Um futebol? Pra cantar um Hap Day? Hap Day Então cadê o Hap Day? Boa noite Aplausos 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 Ele é, oh, yeah, every, every day, every day. Oh, every day, oh, every day. Oh, 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 oh Oh, 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 oh